Gente, acabamos de pesar os entorpecentes aqui na feira do rolo, não dá nada. Um GTA IV, esse é os de 5? Como que é esses aqui? Olha o vestidão de noiva bonito aí, ó. Achamos aqui um videogame alienígena aqui, ó. Vendedor que tá vendendo por 10 contas aqui. Quanto que é que você falou? Se tivesse no chão era mais barato? Se tivesse no chão era mais barato, você subiu. Só pra ficar mais fácil pra você pegar, ele vai embora. Ah, pra ficar mais fácil. Quando isso aí lançou, isso aí foi um... Mano, isso aqui, quando isso aqui lançou, velho, isso aqui é... Isso aqui é um monstro, cara. Nossa, isso aqui destruiu, foi tudo, filho. Isso aqui acabou com o Playstation 2. Foi? Acabou, destruiu. Oxe, ninguém queria o maior Play 2 não, que não é Xbox 360 com Kinect, mano. Ó, gente, acabei de chegar aqui na feira aqui, ó. Vendedor que tá vendendo por 10 contas aqui. Quanto que é que você falou? 100 reais. Ah, 100 reais? 100 reais. Aí, rapaz, eu entendi 10 que você tinha falado, ó. 100 reais. Sem conta aqui, ó. Sem conta. Kinect Adventure aqui e um joguinho do Kinect aqui, ó. Só de raiva. Tem um Zipega da vida aqui, ó. Vida em perigo aqui no Zipega e não dá nada. Beleza, então, meu querido. Valeu. Olha a borracha, rapaz. Rapaz, moça que tá fazendo aqui sem conta aqui, ó. Playstation 2 aqui, ó. Tem um Fat, tem um Slim. Sem conta, ó. E olha só. Lotado de CDzinhos aqui, ó. Os piratinhas daqui da época aqui, ó. Da época rodou muito, né? Rodou muito. Rodou tanto que até estragou o canhão. Não é pra isso mesmo, né? Não é porque, na verdade, tem umas revisões que não aguenta, né? Esse aqui já não aguenta mesmo. Esse aqui o que mais tem é leitor quebrado. Esse aqui é bom HD, né? Esse aqui. Esse aqui a galera põe um HD aqui e estrala nesse aí, ó. Aí, gente, 100 contos cada. Só de raiva. Não dá nada. O que mais joguinho tem bom? Eu vi aqui tem um Yu-Gi-Oh, ó. Cápsula dos monstros aqui, ó. Esse é da hora, velho. É. Ó, borracha. Se liga. Achamos aqui um videogame alienígena aqui, ó. Esse é do espaço sideral, ó. Se eu abrir ele aqui, ó. Ou abrir, sei lá. Aperta aqui, ó. Nossa, velho. É um clone de Nintendinho maluco, velho. Paulo, esse aqui tá saindo quanto? Fala pra nós. Esse tá 50. 50 a quanto? Só de raiva. Vem com controlezinho de Polistation One. Essa aqui foi forçada, hein, mano? Quem já teve Polistation? Tem o quê? No máximo 40 jogos. 40 jogos, que é jogo repetido, tá? Jogo repetido. Isso. Vem com essas amigas aqui não, né? Não, não. Essas aí não, né? Tem que descensar. Tá certo. Aí, ó. Ó o vestidão de noiva bonito aí, ó. Ó, mano. Quanto é um vestido desse aí, pai? Esse aqui tá na promoção diretamente de Brasília. Brasília? É do Bolsonaro. É 50 real. É 50 a quanto mesmo? É, 50. Tá, peste. Pra casar tá barato assim, né? Pra casar você já vai se enforcar mesmo é 50. Pra casar, pra separar, você paga. Investimento da peste, né? Valeu, pai. Rapaziada, chegamos aqui, ó. Só que dessa vez não tem muamba nenhuma no chão, fi. Ela tá em cima da mesinha, fi. Não dá nada. E agora também subiu o preço, né? E outra. Tá pensando que a banquinha é pouca coisa? Além de sair do chão, ó. Tamo com barraquinha nova. Cê é maluco, fi. O que era 5, agora é 30, pai. Tem uns cartuchinhos de Mega. Tem ali uns joguinhos de Play. Tem uns joguinhos de Xbox. Tem um Play 1 ali, ó. Estado de nervo. Super Nintendo. Nintendo 64. Tem ali o que mais, ó. Joguinho de Playstation 2 original. Em meio às trevas, o que que a gente encontra aqui, ó? Um GTA 3 original, pai. Esse é original mesmo, tio? É original. Tio, é foda, né? Olha aí. Tá chegando mais Muamba aqui, ó. Ó, um jogo, um Fórmula 1 da vida aqui. Um GTA 4. Esse é os de 5? Como que é esses aqui? Uau! Uau! Ó, outro GTA 4 aqui, ó. Platinum Hits aqui. E FIFA 13 é por quilo. Quanto que tá saindo um FIFA desse? Quinzão. Quinze, só de raiva. E essa Zelda aqui? 80. 80. É japonesa. Ô, essa aqui eu nunca tinha visto, hein, mano? Essa aqui é diferenciada da turma. Raridade. Opa! Fiz a raridade. Esse aqui é originalzinho ou não, né? É original. Só tô tomando um. Ah, tá. Funciona, mas tem que completar. Deixa eu ver, ó. Tá zeradinho. Tá zeradinho aqui, ó. Olha, a capinha é Playstation mesmo, hein? O bagulho é coisa linda. E esses Play 1 aqui? Aí sai por quanto eles aí? 40. Tá no estado de nervo. Estado. Estado de nervo. Não dá nada, gente. Borracha, dá um liga aqui, ó. A chama aqui, um brinquedo mágico aqui, estacionamento maluco, ó. Você tem que fazer vários movimentos pra fazer o carrinho vermelho sair da plataforma, ó. É jogo estratégico. Jogo de raciocínio pra você puxar a mente. E aí ele vem com várias cartas. Cadê as cartinhas, Paulo? Opa! Ó, essa daqui é a base. E aí você monta a base ali, ó. Tá vendo? A base tá igual. 10 níveis pra iniciante. 10 pra avançado. Tá vendo? Olha que legal. Tem vários níveis. Isso. 10 pra expert, que é os mais difíceis, né? Aí você põe aqui, ó. Nível intermediário. Intermediário. Aí você põe aqui, ó. Olha o movimento. Você tem que fazer o carrinho vermelho sair. Vamos fazer ele sair? Puxar pra cá. Esse, ó. Ele só pode andar em linha reta. Então o carrinho, ele andando em linha reta, você faz ele atravessar e sair ali, ó. Tá vendo? Tá aí um brinquedo bem legal. Tá aí. Tudo bom? Quanto joga lhe preciso com isso? Jogo, os 30 reais cada um. 30 contas. 30 contas. Ali tá 50. Quanto pra ser uma batata? Ao FIFA. Você come ela? Tá certo. 30 contas só de raiva. Beleza. Falou. Olha, olha os bonequinhos, ó. Pra quem curte boneco, ó. O boneco tá tendo, mano. Tem livro ali, ó. Um atlas. Opa, atlas do dinossauro ali. Eu já tive um desse aí. Das antigas. Ô, tio. Ô, tio. Tio é foda, né? Quanto sai um Play 1 desse aqui? 250. 250. Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Coloca aí. Shopping cachoeirinho. Cachoeirinho. Se tivesse no chão, era mais barato? Se tivesse no chão, era mais barato? Se tivesse no chão, é mais barato. Se tivesse no chão, é mais barato. Só pra ficar mais fácil. A pessoa pegar, ele vai embora. Ah, pra ficar mais fácil. O Super também, quanto que é? 350. 350. 70 conto cada um. Vamos ver os títulos aqui, ó. Só não tem Gold of War, né? Tinha, mas vendeu. É Gold of War. E era caro. Depois ficou baratinho de graça. E agora valorizou de novo agora. Valorizou de novo. Tá certo, ó. Então botamos a nossa vida em perigo aqui, ó. Debaixo da banquinha. Borracha, pega a visão aqui, ó. Voltamos aqui na banquinha do tio. E tio é foda, né, mano? A gente pegou aqui, ó. Mano, a balança de entorpecente aqui, ó. A gente... Vamos pesar os entorpecente aqui agora na feira do rolo, ó. Se liga, ó. MK2. MK3. International Superstar Soccer. E aí, ó. A gente põe aqui também, ó. Uma Super Street, ó. Tá dando aqui, ó. 316 gramas de felicidade. Ô, tio. Sim. O tio é foda, né? É, já se deu foda. Quanto que tá saindo esse entorpecente seu aqui agora? Esse entorpecente completo aí, ele tá saindo mais ou menos o valor de umas duas peças de picanha. Umas duas peças de picanha? É. Porque aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Esse aqui é 40. Esse é 40, dá 80. Sim. Mais 40, 120. Por que que a MK2 aqui é 150 a conta? Porque a LNC original tá de Qualité. Qualité? Um abraço pro Hugo aí, ó. Da HGCast aí, ó. Tá Qualité. Então aqui, ó. Dá 270 a cada. Tá saindo aqui 316 gramas. E aí, dá pra fazer por quanto assim? Uns 20 contas assim? Pra fortalecer a nossa amizade? Dá pra tirar uns 20 reais, sim. Dá pra tirar uns 20 reais, viu? Dá, dá. E o frete é grátis? Ah, e o resto é pago. Tá certo. Gente, acabamos de pesar os entorpecente aqui na feira do rolo, filho. Não dá nada. Para mais conteúdo de qualidade, de origem duvidosa, que visam você a deixar o seu like, considere se tornar membro do canal, ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!